Rap, o que não estudamos na escola, hoje a droga será nossa enquete Estudamos até feliz de quadra, rap será minha raquete Dominamos o bairro, onde os homens vem quadra Seus raps são tipos de barro, cada linha nossa uma bala Aqui não tem conversa igual novela da sete E essas ruas tá mais pra noite do forte vídeo Então vou comer cérebros e lendo livros Meu rap é sem massagem, deixo pro FD, passa a mensagem Vem mudar a selva, marcar pro profissional bagagem Rap e muito rap, hoje tem rap até mais tarde Tô pra deixar em calamidade, no centro da cidade Só uma vida, vem, dando por liberdade Deve ter poder buscar algum lugar o sol Mas se cresce e trabalha, olha no final O que tem só nesse caminho, olha só no novo Só precisamos de nós, rendimos o amor Minha família, minha família, sua família, só isso que importa E na rua, meu irmão, meu irmão, meu irmão Ele só me matou agora, meu irmão, meu irmão Com a solução, liberdade é viciante Vivemos ali no campo Minha imaginação Minha imaginação Minha imaginação Minha imaginação Não vai deixar a mão Cuspindo minhas linhas aves, o da Corumbá Mas um dia seremos pra viver nesse Brasil Hoje eu tô indignado Com aquela partida, se já quer Morremos além do fim Quando o pé nove, há oito, brilho de voar Só não fizeram Ué, ué, ué Ué, ué E tava um voo Vem na sala de casa O meu repito Só posso pra aparecer Tu não é a sua dor Ninguém segue por você Por isso tá solto na guerra Eles se tomam Afogar em guerra Me acusando de poder É Domingo Pai No churigado Serra apertado Depois de fazer o mundo redondo Desse quadra leito Só um monte Padre de fogo profeta Mas isso não me afeta Eu olhei a perceber Que isso é um jogo Eu faço o que faço Porque aqui eu volto de novo O que eu tô fazendo peões cegos Hoje a revolta é burra Serem tão novos do povo Quem é abatado Se enriqueceu com o dinheiro Pessoa a dor Do meu povo Machando com carida Entre garrafas Magoas Cris Sai na cidade A vida derrota Do lado O tempo passa E são novos Vê O caminho não é bombinho Vem se ensagando Por isso Paraíso Me abriam As rotas do pecado Eu penso Pelo certo Tendo ar Tendo errado Coisando da moeda De um jogo Onde eu quero Manipula o meu peito E na rua Onde eu quero Onde eu quero Onde eu quero